É um festival, ele vai servir para estimular e até estimular o pessoal que está parado a voltar à prática. A gente sabe que ainda não pode de forma presencial, principalmente a parte de luta, mas aí o foco principal é esse, é divulgar e através desse festival que está na sexta edição, esse festival começou em 2018, antes mesmo da pandemia, com o objetivo de aproximar pessoas que não tinham condições de viajar, que não tinham a parte financeira, atrapalhava. Então o festival surgiu, idealizado pelo professor Josué Andrade, de São Paulo, e hoje ele convocou professores em cada estado, eu no caso aqui no estado da Paraíba, estou na parte da divulgação, e é um amistoso entre Brasil e Estados Unidos, onde vários atletas, eles filmam seus katá, que é aquela coreografia que tem no karatê, enviam para uma banca de nível internacional, são professores renomados, e eles vão avaliar e são três etapas. Na medida que você vai se classificando, você vai passando para a segunda etapa, até chegar na terceira etapa, que é a final. Agora com relação à participação, só quem, as pessoas ligadas a algum tipo de federação, associação participam ou não? É um evento aberto, na verdade ele não tem custo de inscrição, desde a primeira edição em 2018 não tem custo de inscrição, tem premiação. Esse ano o organizador pediu para a gente não divulgar a premiação, porque vai ser uma premiação surpresa, mas eu confesso que nos anos anteriores foram premiações muito boas, melhores até do que a gente vê aqui na nossa região. Mesmo porque ele tem um contato muito grande na cidade de São Paulo, então tem muitos patrocínios, pessoas que investem. Mas o objetivo principal é esse, é divulgar. Qualquer pessoa de qualquer organização de Karatê, de qualquer estilo de Karatê, ele pode participar, entrando em contato com a gente, envia seu vídeo, e aí vai ser avaliado e vai ser informado caso passe para a etapa seguinte. Com relação a datas, tem uma data limite para enviar os vídeos e qual será a data do festival? Bem, a data limite para inscrições é até essa semana. A questão dos vídeos, eles são enviados de acordo com a categoria. Por exemplo, a primeira categoria, que são o pessoal de 16 anos e vai até 24 anos, aí acreditamos que já semana que vem eles já vão ter que enviar os vídeos para análise. E aí cada semana vai seguindo uma categoria diferente. Mas em período de inscrições, só tem essa semana. No caso, até sexta-feira agora. E aí E aí E aí E aí E aí